Você está com medo de largar o seu trabalho de merda hoje, com medo do julgamento, medo do fracasso, um monte de medo aí que está te atormentando? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar uma solução que pode resolver o seu caso. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções, estou morando naquela vãzinha aqui no Hawaii com minha belíssima esposa, estamos fazendo um rolé aqui de férias, trabalho, aquela coisa de sempre estar juntando os dois ao mesmo tempo e achei um lugar aqui bem especial para falar para você sobre um conceito que se chama as férias vocacionais. Então essa é a pontinha aqui da ilha de Oahu, no Habaí, em Honolulu, e é um dos lugares mais lindos que a gente já visitou na vida, então vale a pena mesmo se você tiver a oportunidade de vir para cá, mas hoje a gente não vai falar de férias normais, a gente vai falar de umas férias que podem ser a oportunidade para você testar uma nova carreira antes de você se largar de cabeça, de você picar tudo que está aí construído até agora no seu trabalho atual, se você não vê mais sentido, se você está sofrendo, se você realmente não gosta mais do que faz, você está aí querendo mudar, mas não sabe por onde começar, não tem muita certeza se vai dar certo, é impossível ter certeza, então as férias vocacionais nada mais são do que você tirar um período de férias que você iria para viajar, você viajaria para algum lugar, você teria um momento de descanso, em vez disso você vai tirar esse período para testar a carreira que você está querendo fazer, você vai conversar com pessoas, de repente você vai pegar um estágio, mesmo que você tenha um downgrade aí, que você vá fazer coisas que não estão na sua altura, que o seu ego esteja dizendo aí para você, você está maluco, você vai testar uma coisa aí, você vai começar lá de baixo, mas é a melhor forma de você saber exatamente como que é o dia a dia nessa nova etapa que você está desenhando. Vamos pegar um exemplo caso você seja gerente de TI, e você queira, sempre sonhou em editar vídeos e trabalhar com audiovisual, e trabalhar com histórias, você contar a história de outras pessoas, você através das imagens e vídeos realmente expressar sentimentos únicos, e isso sempre foi um sonho que você fez uma edição ou outra aqui de hobby e tal, mas você não sabe muito bem se vai dar para se sustentar nessa nova etapa, mudando né, trabalhando como freelancer, de repente havendo uma agência ou trabalhando dentro de uma agência, então qual seria a melhor solução aí para você testar isso antes de sair ficando tudo do dia para o outro? Você trabalhar dando suporte para alguém que já trabalha com edição, às vezes você faz isso até de graça, só para entender como que é o dia a dia, para você ter alguém quase como um mentor, te explicando quais são as dificuldades do trabalho, quais são os prazeres, porque acaba que muita gente só vê o lado positivo e o feed do Instagram das pessoas, ou de uma profissão, ou do empreendedorismo, ou dos negócios online, ou do trabalho digital, do marketing digital que está todo mundo falando aí, mas quando você começa a entrar no dia a dia, você vê que são outros 500 né, que nem eu brinco aqui, it's another 500 né, é um mundo que você só vai entender quando você começar a trabalhar, botar a mão na massa ali com alguém que entenda muito, ou você diretamente. Então por isso que se você tirar um período aí de 15 dias, 30 dias e realmente botar a cara, e trabalhar com uma pessoa que represente essa nova etapa, que pelo menos tire todas as suas dúvidas, e você consiga realmente dar o gás ali, vendo o dia a dia como que é, vai aumentar muito as suas chances de ter sucesso, ou às vezes até de desistir daquele movimento, porque talvez não seja o melhor movimento para o seu momento agora de vida. Então você precisa realmente testar e experimentar antes de sair bicando tudo, porque assim, opa o cachorro, porque assim você vai conseguir ter muito mais clareza se aquele passo é o bom passo para você fazer nesse seu momento de vida. Então fica a dica aí das férias vocacionais, eu tirei lá do livro Comece Por Você, do Ray Hoffman lá, fundador do LinkedIn Livraço, vale a pena você dar uma olhada. Então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com a galera, e lembre-se de dar uma olhada na descrição, porque lá você vai ver todos os formatos possíveis e disponíveis para te ajudar na sua reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!